Cheguei hoje, pela manhã bem cedo, do estado do Acre, onde tinha passado mais que o fim de semana. Passei um fim de semana de trabalho. Visitei os municípios de Cruzeiro do Sul, de Manso Lima, de Rodrigues Alves e, é claro, da capital, Rio Branco. E pude ver de perto o drama vivido por centenas de famílias em decorrência da grande cheia do Rio Juruá, do Rio Moa e outros rios daquela região. E fui levar a solidariedade, fui nos abrigos, fui na Defesa Civil, reuni com os membros da Defesa Civil do município, na sede do Corpo de Bombeiro, que, aliás, me recebeu muito bem, tem muito prestígio no Juruá pelo trabalho humano, pela relação profissional que eles estabelecem para ajudar todos nos momentos de dificuldade. Fiz uma visita oficial ao prefeito Iderlei, de Cruzeiro do Sul, ao prefeito Isaac, de Manso Lima. Lá, por duas vezes, estive no município de Manso Lima. E também fui a Rodrigues Alves, encontrei com velhos e bons amigos na casa do ex-prefeito Burica e, claro, fui também na prefeitura conversar com a equipe do prefeito, me pôr à disposição, tendo em vista não só a cheia que a região experimenta, mas também fui com a minha equipe, acompanhado de pessoas que trabalham comigo no escritório em Rio Branco, para estabelecer uma relação com os novos prefeitos que nós temos em todo o Acre. São 14 municípios que eu visitei. Hoje mesmo, aqui em Brasília, eu recebi um número bem grande de prefeitos. O prefeito de Porto Acre, o prefeito de Epitácio Alândia também esteve comigo. O prefeito Barbarí, de Porto Walter, esteve discutindo como nós pudemos trabalhar no mandato aqui no Senado para ajudar as prefeituras. Eu tenho uma prática de apresentar a emenda para os 22 municípios do Acre. A totalidade dos municípios não levam em conta a opção partidária ou o compromisso partidário dos prefeitos, porque fui governador e sei que a população não pode pagar nenhum custo por conta de você ter o prefeito de um partido ou de outro. É uma opção que os eleitores fazem e nós temos que seguir respeitando a decisão das urnas. E, dessa maneira, eu vou estar dando sequência agora em março, devo visitar Porto Walter e Marechal Tomaturgo e depois vou concluir, ainda no começo de abril, uma visita a todos os municípios do Estado. Mas eu queria também dizer que a situação do Acre, do ponto de vista da ligação entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, vive hoje um grande desafio, que é a BR-364. Esse é um debate que, lamentavelmente, eu dei muitas entrevistas, conversei muito, andei nos mercados, visitei pessoas, parei para ouvir as pessoas, que é o que eu tenho feito sempre. E há muito oportunismo em relação à BR-364, que é a estrada que vai até a parte mais ocidental do Brasil, em Cruzeiro do Sul. São 640 quilômetros de Cruzeiro do Sul até Rio Branco. É a grande estrada da integração no Estado. Começou a ser feita com o governador Leica Meli. Eu, durante oito anos, fiz uma parte importante dela, com muito sacrifício. Depois, veio o governador Binho, também trabalhou muito, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique nos ajudou, o presidente Lula também. Fizemos as pontes todas e, mais recentemente, o governador Tião Viana tem feito um trabalho também muito dedicado. Há dois anos, a estrada foi passada novamente para o Ministério do Transporte, para o DENIT. E o que é que nós tivemos? Uma descontinuidade, e eu falo sempre, qualquer descontinuidade de manutenção na BR-364, ela tem risco de ser interditada pelo volume de chuvas, pelo tipo de solo que nós temos. Nós, eu, por exemplo, na minha época fizemos a ligação entre Feijó e Tarauacá, ficou o Ministro dos Transportes, na época, foi para a inauguração, mas eu estou falando há 15 anos atrás. E, sem manutenção, o trecho praticamente fica destruído. Então, lá na Amazônia, no meu Estado, especialmente no Acre, onde não tem pedra, que nós tivemos que pôr milhões de toneladas de cimento para o solo ter alguma rigidez, alguma resistência, que nós tivemos que fazer a estrada de trás para frente, para que você pudesse ter uma conexão entre Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Tarauacá-Feijó, as pessoas agora que, desavisadas, que não conhecem a realidade do Estado, às vezes ficam sendo levadas pelo discurso fácil de dizer que houve desvio de recursos, de dizer que houve má condução dos trabalhos de implantação da BR. Não há, não. Não há engenheiro, não há governante, não há dinheiro que chegue para uma estrada daquela por conta das peculiaridades dela. A estrada de Porto Velho a Manaus foi feita e desapareceu. Não é porque teve desvio. É porque nós estamos falando da Amazônia, que tem que ser respeitada, tem que ser entendida, tem que ser levada em conta as suas peculiaridades. Não tem pedra no Acre. E o que eu vejo é o oportunismo de políticos que vivem às custas da estrada, e eles, inclusive, que nunca ajudaram a fazer um quilômetro sequer dos 640 que foram feitos. Então, o governador Tião Viana tem cobrado, esteve aqui no DENIT já inúmeras vezes, cobrando que a estrada tenha uma manutenção. Lamentavelmente, os 250 milhões que vieram desde a época da presidente Dilma só foram liberados recentemente, a licitação só foi feita recentemente, e no que nós chamamos de inverno amazônico, já que não tem frio, nós chamamos o período de chuva de inverno, que é exatamente o período que nós estamos, a estrada tem risco de ser fechada, de sofrer interrupção, porque as empresas que venceram os cinco lotes de manutenção não podem trabalhar em plena chuva. Essa é a realidade. Nós tivemos o janeiro de maior volume de chuva na história do Acre. Nós estamos esperando que passe imediatamente o período de chuva para cobrar, para exigir ou apresentar requerimentos. Cuidado com a BR-364, manutenção da BR-364. Eu não posso vir de Cruzeiro do Sul, ter sido tão bem tratado em Cruzeiro do Sul, Manso Lima e Rodrigues Alves, não fazer esse discurso na volta, cobrando do DENIT, pedindo à direção do DENIT toda a atenção para manter a estrada aberta, para dar manutenção à estrada e tão logo passe o período de chuva, que se possa ter as obras necessárias, como vinha fazendo o governador Tião Viana, que a estrada estava enfrentando o período de inverno. Passou para o governo federal e agora a estrada está em precaríssimas condições e não adianta alguns quererem culpar problemas de 20 anos atrás. Nós temos que... a estrada tem que nos unir a todos, tem que juntar a bancada toda e garantir que a gente possa fazer uso dessa infraestrutura, que é fundamental para a integração do Acre. Por último, eu queria aqui concluir dizendo que voltei preocupado, nós temos um problema e eu peço à Fundação Nacional de Saúde que dê toda a atenção, porque depois que o Rio baixou agora, nós temos risco das endemias, nós temos risco das doenças e quero dizer também e pedir aqui que o prefeito de Cruzeiro do Sul e informar a população de Cruzeiro do Sul, do Juruá, que quando se faz a decretação da situação de emergência e quando essa situação de emergência decretada é reconhecida pelo governo federal e aqui foi reconhecida, eu estive na audiência com o ministro Helder Barbalho, junto com o resto da bancada, com meus colegas senadores aqui, o Gladys e o Petecão e praticamente toda a bancada do Acre, fomos lá pedir que o ministro fosse ao Acre. Ele foi. Está liberando 900 mil reais, liberando kits também para acolher as famílias, para socorrer as famílias, mas eu queria dizer a toda a população de Cruzeiro do Sul, pedir também que possa ser feita a documentação para decretar a situação de emergência, porque nós temos uma lei, nós temos uma lei que permite que aqueles que foram alcançados pelas águas, que foram desalojados, que perderam o pouco que tinham com a cheia, quando é decretada a situação de emergência, podem resgatar os recursos do FGTS. Mas, para isso, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, a Prefeitura tem que apresentar uma documentação, um conjunto de documentação junto à Caixa Econômica Federal, e eu faço um apelo ao Prefeito Iderlei de Cruzeiro do Sul que apresente a documentação junto à Caixa Econômica Federal, me ponha à disposição para ajudar no que for possível, porque aí aqueles alcançados pela cheia do Rio Juruá vão poder, caso tenham, possam fazer a retirada do seu FGTS e, com isso, diminuir o drama de milhares de famílias que perderam o pouco que tinham. A situação dos agricultores, dos ribeirinhos, é gravíssima. Eu faço um apelo ao Banco da Amazônia, ao Banco do Brasil, que reveja a cobrança dos empréstimos feitos, porque agora os agricultores perderam tudo. E como é que eles vão pagar os empréstimos, a prestação que eles têm que pagar no banco, depois de viverem a maior, a mais intensa alagação, a mais intensa cheia do Rio Juruá de todos os tempos. Parece até que são sinais da mudança do clima. Então, eu venho aqui à tribuna para fazer esse registro. Quero também agradecer ao Prefeito Marcos Alexandre, que permitiu a inauguração do Centro de Convivência dos Idosos em Rio Branco, no bairro do Calafate, fui lá recebido pela família do meu grande amigo, já falecido, vereador Cosmo Moraes. Fui super bem recebido. Fizemos com uma emenda minha. Foi feito pela Prefeitura, pelo Prefeito Marcos Alexandre. Um centro de acolhimento dos idosos. É um centro de referência, uma coisa fantástica. E eu falo aqui tranquilamente. Nossos municípios, nossos estados, não estão preparados para a fase que nós estamos vivendo do envelhecimento da população. Não tem uma infraestrutura, não tem pessoal preparado. São raríssimos os que têm para acolher bem os nossos idosos. E, para mim, todos nós temos que fazer um esforço, não só para acolher bem as nossas crianças, permitir que os cidadãos possam ter uma vida de trabalho, de dignidade e de conquistas, mas ter um cuidado especial com a população idosa que cresce a cada dia no Brasil e que nem as famílias estão preparadas, muito menos o aparato dos municípios e dos estados. Eu mesmo vou tomar uma série de iniciativas nesse sentido para ver se preparamos o Brasil, preparamos os estados, preparamos os municípios para bem cuidar daqueles que vieram antes da gente, que são a razão de nós estarmos aqui e existirmos, que são desprezados, na maioria dos casos, em milhares de cidades do Brasil. E lá em Rio Branco, o prefeito Marcos Alexandre tem um compromisso e o meu mandato ajudou a ir trabalhando, criando centros de referência de acolhimento dos idosos. E isso, eu acho que é um compromisso que todos nós devemos ter. Eu agradeço, senhor presidente, caro colega Lindbergh, e sei que agora estamos aqui com o Randolfo e Lindbergh que vão fazer uso da tribuna. Para mim é um privilégio poder prestar contas de uma ida ao Acre. agradecer a todos que me receberam em Cruzeiro do Sul, em Mansulima, em Rodrigues Alves e também no município, na nossa capital, Rio Branco.